Música Do vídeo de hoje vou ensinar a confeccionar este lindo maiô ou bori tamanho GG com estas três lindas cores. Durante o vídeo dou explicações para outros tamanhos. Espero que gostem desta videoaula. Vamos a seguir para a lista de materiais. Na confecção deste maiô eu vou estar utilizando três cores de fio. É o fio biquíni da Pinguim. Esse fio ele é 90% acrílico, 9% poliéster, 1% elastano. O tex dele é 233, vem com 430 metros e vem 100 gramas aqui no novelo. Então, esta cor aqui é a cor 4255. Esta daqui é a cor 701. E esta daqui também é biquíni da Pinguim, só que é da segunda linha deles. Aqui, está marcando que é 999. Então, são estas três cores. Vou usar o bojo inteiriço, meia taça. Vou fazer o tamanho GG. Este bojo é o tamanho 48, que corresponde ao GG. Uma agulha para crochê, 2 milímetros, uma tesoura e vou usar um pouco de lastex. Aí, vocês procurem comprar, né? Na cor, mais ou menos, do fio ou parecido. Esse daqui, eu ainda não sei se eu vou usar ele, né? Talvez eu tenha que comprar outro. Ainda não sei se eu vou fazer o acabamento na cor clarinha ou mais escuro. Então, talvez eu tenha que comprar outro. Mas, por enquanto, né? É só isso. Vamos dar início, então, à confecção deste maiô. Eu vou estar iniciando com a cor bege. Vou laçar a minha agulha. Vou fazer 19 correntinhas. Não apertem. Então, já fiz duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Finalizadas as 19 correntinhas. Vou laçar a agulha, vou pular uma, duas correntinhas. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha. Vou pegar só uma alcinha, porque depois nós vamos trabalhar do outro lado. Então, fica melhor pegar agora só uma e deixar as duas pra pegar quando for fazer a parte de trás. Então, vou fazer um ponto alto aqui pra cada correntinha. Depois, eu vou deixar anotadinho aí, é, para outros tamanhos, né? Então, aqui é o tamanho GG, que eu estou fazendo. Então, olha, vou fazer aqui os pontos altos e já retorno. Finalizei essa carreira com 18 pontos altos. Vou virar meu trabalho, vou fazer duas correntinhas. Vou sempre começar com duas correntinhas, que dá a altura do meu ponto alto. Vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto. Eu vou fazer durante cinco centímetros, desta forma. Um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Então, vou fazer aqui, pessoal, esses cinco centímetros e retorno pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Porque aqui é bem facinho, é ponto alto sobre ponto alto. Finalizei cinco centímetros. Pra todos os tamanhos, vocês podem fazer esse início com cinco centímetros. Agora, na largura, pro tamanho GGG, seis centímetros. Para o tamanho P e M, cinco centímetros é o suficiente. Mas, aqui no comprimento, pode ser cinco centímetros para qualquer tamanho. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou no próximo ponto e vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Porque a gente vai começar a fazer os aumentos. Eu não gosto de fazer aumento aqui no primeiro ponto. Eu gosto de fazer no segundo e do penúltimo. Então, agora, eu faço um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Quando estiver chegando próximo ao final. Cheguei ao final. Aqui no penúltimo ponto, como eu falei pra vocês, eu vou fazer um ponto alto e um aumento. Já fiz o ponto alto. E faço outro ponto alto aqui no mesmo espaço, que é o meu aumento. Laço a agulha, vou na segunda correntinha e faço o último ponto alto. Viro o trabalho, faço duas correntinhas, venho aqui no próximo ponto e vou fazer aumento novamente. Porque nós vamos fazer a cada carreira um aumento de cada lado. Sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto. Quando chegar no final, eu retorno pra explicar novamente. Já fiz aqui um ponto alto no penúltimo ponto. Agora, eu vou fazer o meu aumento. Então, eu faço mais um ponto alto. Vai ser sempre assim. Maço a agulha, vou na segunda correntinha. E faço um ponto alto. Finalizando aqui mais uma carreira. Viro o trabalho, como sempre faz duas, eu faço duas correntinhas no início. Já vou aqui no próximo pontinho, já vou dar aumento novamente. E vou trabalhar essa carreira em pontos altos até chegar no final. Vou dar aumento. E antes de iniciar a próxima carreira, eu venho aqui pra mostrar pra vocês como vai ser a mudança de cor. Tá certo? Essa é a décima carreira. No final desta carreira, eu fiz só meio ponto alto. Agora, eu vou pegar o fio creme. Vou trabalhar com o creme agora. Vou trocar de cor a cada dez carreiras. Então, eu pego o creme. Viro o meu trabalho. Faço uma, duas correntinhas. Dou uma puxadinha aqui nesses fios. E agora, eu vou esconder eles aqui. Nesta carreira. Então, eu venho aqui no próximo ponto. Faço o meu aumento. Dois pontos altos no mesmo espaço. E agora, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto, né? Da carreira anterior, escondendo esses fiozinhos aqui. Dá sempre uma puxadinha neles, né? Vai ficar bem firme aqui. E agora, cada dez carreiras, eu vou estar trocando de cor. Os aumentos, eu não vou falar pra vocês que eu vou fazer em todas as carreiras aumento. Porque eu vou fazer seguindo esse maior que eu tenho aqui já faz algum tempo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, eu quero que ele fique bem comportado, né? Como esse maior aqui. E vou seguir conforme ele foi feito, ó. Então, olha, até aqui, tá bem legal eu tá fazendo aumento a cada carreira, né? Tá ficando do jeito que eu queria. Aqui, eu quis diminuir um pouquinho, realmente, tá? Por isso que eu fiz com 18 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo conforme esse maior. Com certeza, eu não vou continuar fazendo aumento a cada carreira. Vai ter carreiras que eu vou fazer um aumento e outra não. Uma carreira eu vou fazer aumento e outra não. Mas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer as carreiras aqui certinha. Vou mudar de cor, como eu já falei, cada dez carreiras. E depois que eu chegar o tamanho aí, né? Que eu acho que já dá pra explicar pra vocês, né? Como que eu fiz e como que a gente vai ter que continuar. Aí, eu retorno aqui pra explicar. Trabalhei por 48 carreiras. Eu fiz as listras de outra forma. Eu achei que ia ficar muito larga fazer todas com dez carreiras. Então, eu comecei a fazer com sete. O laranja, eu quis fazer com cinco. Fiz com cinco carreiras. E o bege e o cru, sete e sete. Então, vai ser desta forma agora que eu vou fazer até o final. Os aumentos até a 41ª carreira, eu fiz aumento a cada carreira. Então, eu fiz aumento dos dois lados a cada carreira. Porque se eu não fizesse dessa forma, ia ficar muito cavado. Então, eu fiz os aumentos dos dois lados. Depois da 41ª carreira, eu comecei a fazer aumento uma carreira assim e uma não. Foi nessa carreira aqui de cor bege. Aqui, agora, eu dividi meu trabalho. Porque nós vamos começar a fazer aumento tanto aqui no meio, uma carreira assim e uma não, quanto aqui nas laterais. Porque eu preciso ter... Essa largura aqui. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão medir o bojo de vocês desta forma, ó. Assim, olha. Esse aqui é o GG, como eu já falei, né? Então, o GG tem 44 centímetros. Então, eu preciso que a minha peça fique com 44 centímetros. Ela está com 32 até agora. Então, agora, eu vou trabalhar fazendo aumento, uma carreira assim e uma não aqui no meio. Uma carreira assim e uma não aqui nas laterais. Até eu completar os 44 centímetros. Quem for fazer o P, vai, né? Com certeza vai ser menos. Quem for fazer o M também. O G também vai ser um pouco menos, né? Então, vai depender aí de vocês medirem o bojo de vocês. Aqui, eu já dividi meu trabalho no meio. Então, eu tenho que dividir no meio certinho. Deu número par. Então, eu tenho 40. Deu 90 pontos ao total aqui. Então, eu tenho 45 até aqui. E 45 daqui pra outra parte, aqui pra outra metade, né? Então, eu vou tirar o marcador daqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou dar um aumento aqui entre um ponto alto e outro. Agora, quem der ímpar, pode fazer o aumento no ponto, né? No ponto ímpar. Mas o meu aqui, como deu par. Então, aqui nessa carreira, eu vou fazer só um ponto alto entre um ponto alto e outro. Depois, eu sigo a minha carreira aqui normal. Fazendo um ponto alto pra cada ponto alto. Na carreira anterior. Vou finalizar essa carreira. Aqui, eu vou fazer aumento também, no final. Na próxima carreira, não faz aumento nem aqui no final, nem no meio, né? E na carreira seguinte, que vai ter aumento, aí eu retorno pra explicar pra vocês como que vai ser o aumento aqui no meio, tá certo? Pessoal, cheguei bem na direção onde eu fiz o aumento, olha, de um ponto aqui na carreira de baixo. Então, na mesma direção desse ponto, eu vou fazer o próximo aumento. Fazendo aqui nesse espaço, três pontos altos. Agora, vai ser três no mesmo espaço. E agora, vamos continuar um ponto alto pra cada ponto alto, né? Da carreira anterior. A próxima carreira não tem aumento. Na carreira que tiver aumento, vocês vão procurar sempre fazer três pontos altos nesse pontinho do meio. Logicamente, vai ter uma carreira depois aqui, mas vocês vão na direção desse ponto do meio. E faz três pontos altos. Eu vou fazendo assim, dessa forma. Se houver alguma mudança, eu retorno aqui pra explicar pra vocês. Então, vai ser por enquanto dessa forma que eu já expliquei. Aumento uma carreira sim e uma não. Cheguei no comprimento que eu desejava, até aqui a altura do busto. Agora, eu vou explicar pra vocês até onde eu fiz aumento. Eu fiz aumento até chegar a 63 carreiras. E até aqui, deu 40 centímetros. Do início, até aqui, 40 centímetros. Depois, eu trabalhei em carreiras, né? De ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Então, até chegar aqui na altura, né? Que eu precisava, que é a altura do busto. Até aqui, eu fiz 79 carreiras e 49 centímetros. Eu falei pra vocês que eu ia fazer aqui com 44 centímetros, né? Até chegar a 44 centímetros os aumentos. Mas, eu resolvi fazer com 42 centímetros, porque o crochê, ele sempre cede. Então, eu deixei um pouquinho menos, 42 centímetros. E agora, eu vou começar a fazer a parte, né? Do busto, pra tá colocando o bojo. Eu tô seguindo esse maiô. Agora, se vocês, por exemplo, não tiverem maiô, vão precisar tirar medida. Deixa eu mostrar aqui a minha modelo, mini modelo. Vocês vão precisar tirar a medida daqui, né? De baixo, dessa parte aqui de baixo, até aqui o busto. Pra fazer essa parte aqui, que eu já fiz. E os aumentos, né? Vocês vão seguir conforme eu falei, né? Conforme eu expliquei pra vocês. Vai depender do tamanho do bojo, né? Pra vocês continuarem fazendo os aumentos aqui, nessa parte, como eu fiz. Bom, agora, vamos fazer a parte que nós vamos colocar o bojo. Agora, dá pra vocês verem mais de perto, como ficou aqui o detalhe aqui no meio. Então, eu fiz aumento só até aqui, conforme eu falei. Fui seguindo depois, só pontos altos sobre pontos altos. Aqui, eu já fiz uma marcação no meio, porque nós vamos trabalhar uns pontos baixos aqui no meio. Então, eu deixei metade pra cada lado. Aqui, eu já iniciei a próxima carreira. Então, eu vou trabalhar essa carreira até chegar aqui próximo ao marcador. Eu vou trabalhar apenas com essa cor agora, a parte do busto. Se vocês quiserem continuar trabalhando colorido, fica aí a critério de cada um. Mas eu vou trabalhar apenas no bege. Então, eu vou fazer até chegar próximo ao marcador. E retorno aqui pra explicar pra vocês como que a gente vai fazer ali no meio. Estou chegando aqui próximo ao marcador, falta três pontinhos pra chegar. Vou fazer aqui pontos baixos. Então, um, dois, três. Tiro o marcador. Faço aqui um ponto baixo. E agora, faço mais três. Um, dois, e três. Agora, eu laço minha agulha, continuo trabalhando pontos altos em cada ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou finalizar essa carreira. Faço a próxima carreira até chegar aqui, próximo a esses pontos baixos. E retorno. Cheguei aqui na parte do meio, onde fiz os sete pontos baixos. Então, aqui, toda vez que chegar aqui, eu vou fazer novamente sete pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E volto a trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Então, vai ser sempre desta forma, até conseguir cobrir todo o bojo. Então, eu vou fazer o meu aqui e retorno no final. Eu fiz 21 carreiras e já cobre totalmente o bojo. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto tela que vai ficar acima do bojo. Então, eu vou fazer duas, três correntinhas. Vou pular um ponto. No próximo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto. No próximo, eu faço um ponto alto. Uma corrente. Pulo um ponto de base. No próximo, eu faço um ponto alto. Então, eu vou fazer desta forma até o final. Chegando aqui nos pontos baixos também. Vou dar o espaço de um ponto e faço um ponto alto. Dois passos de um ponto e faço um ponto alto. Finalizei minha carreira, que ficou desta forma. Vou trabalhar agora aqui nas laterais. Então, finalizei aqui com um ponto alto. Daqui, eu já faço duas correntinhas. Laço a agulha, venho aqui no meio e faço um ponto alto. E agora, nesse buraquinho que é entre uma carreira e outra, eu faço um ponto alto. Eu não gosto de fazer dois pontos altos aqui nesse vãozinho. Eu acho que fica um buraquinho. Então, trabalhando desta forma, fazendo agora aqui, olha. Um ponto alto aqui e um ponto alto nesse buraquinho que fica entre uma carreira e outra. Um ponto alto no meio do ponto alto. E um ponto alto aqui nesse espacinho. Vamos fazer até chegar aqui, desta forma. Um ponto alto em cada espacinho e um ponto alto nesse pontinho. Fizei a carreira, virei meu trabalho. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de início. Vou aqui no próximo ponto e faço um meio ponto alto. No próximo, também, um meio ponto alto. Nós vamos trabalhar diminuições agora. Vamos fazer agora um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. E quando tiver faltando três pontinhos pra finalizar essa carreira, eu retorno pra fazer as diminuições lá no final. Cheguei aqui, próximo ao final. Vou laçar minha agulha. No próximo ponto, eu faço um meio ponto alto. Laço. No próximo, também, eu faço um meio ponto alto. Laço, puxo todos de uma vez. E agora, eu faço o meu último ponto aqui na segunda correntinha. Viro o meu trabalho. Faço duas correntinhas. Venho aqui no próximo ponto, faço um meio ponto alto. No próximo, também, eu faço um meio ponto alto. Eu gosto sempre de fazer as diminuições assim, depois do primeiro ponto. Então, agora, aqui, eu fiz os dois meio pontos altos. Laço, puxo todos de uma vez. Agora, trabalho um ponto alto pra cada ponto alto. Quando tiver faltando três pontinhos, eu retorno novamente pra explicar do outro lado a diminuição. Vamos fazer, então, mais uma diminuição. Aqui tá faltando dois pontinhos e as correntinhas. Então, aqui nesse próximo ponto, eu faço um meio ponto alto. Laço a agulha, vou no próximo. Faço mais um meio ponto alto. Laço, puxo todos de uma vez. Finalizei a diminuição desse lado. Venho aqui na segunda correntinha. E faço um ponto alto. Viro o trabalho. E vou repetir. A diminuição. Então, faço as duas correntinhas de início. Venho aqui no próximo pontinho, onde foi a diminuição da carreira anterior. E faço um meio ponto alto. Laço, vou no próximo ponto. Faço um meio ponto alto. Laço, puxo todos de uma vez. Laço. E continuo a minha carreira normal. Agora, a gente vai fazer desta forma. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Até que sobre nove pontinhos. Quando tiver faltando nove pontinhos, eu retorno. Bom, cheguei aqui no final das minhas diminuições. Eu fiz aqui, é, última diminuição. Eu quero deixar apenas sete pontos altos pra fazer a tirinha de amarrar. Então, aqui tem a última diminuição. Aqui, eu não vou fazer diminuição, porque eu tenho que ficar com um número ímpar de pontos. Então, eu vou ficar com sete pontos altos. Então, faço um ponto alto aqui na segunda correntinha. Finalizei, então, com sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer, no início, duas correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Uma correntinha de intervalo. Vou pular um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um pontinho de base, vou aqui na segunda correntinha. E faço um ponto alto. Vira o trabalho, faz uma, duas correntinhas, que é o ponto alto. Uma de intervalo, vou aqui no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou aqui na segunda correntinha. E faço um ponto alto. Então, vai ficar dessa forma aqui, a minha tirinha de amarrar. Eu vou fazer, olha, contando a partir daqui, até o final da minha tirinha de amarrar, 45 centímetros. Vocês querendo fazer maior, fica aí a critério de vocês. Cheguei ao comprimento desejado aqui da minha tirinha de amarrar, vou fazer duas correntinhas. Vou laçar a agulha, vou no próximo ponto, sem fazer correntinha, vou fazer um meio ponto alto. Laço, vou no próximo também, faço um meio ponto alto. Laço, vou pegar na segunda correntinha e fazer um meio ponto alto. Agora, eu laço o fio, puxo todos uma vez, faço uma correntinha e corta o fio. Aqui eu já cortei meu fio, agora é só esconder essa pontinha. Agora, temos que fazer do outro lado da mesma forma. Só que eu não vou fazer agora o outro lado, eu vou fazer já aqui a parte de trás com vocês. Porque depois eu posso adiantar aqui o meu trabalho à noite. Então, aqui nós vamos pegar, dar um nozinho inicial. Pego aqui no primeiro pontinho. Já faço aqui um ponto, pode ser um ponto baixo. Faço duas correntinhas. E vou começar a trabalhar aqui um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Eu vou fazer só essa carreira, sem aumento, porque eu quero que fique comportado, né? Como o pessoal fala atrás. Agora, quem quiser que fique mais cavado, aí pode fazer mais umas quatro carreiras, pra depois iniciar os aumentos. Então, eu já vou iniciar o aumento aqui na próxima carreira. Eu vou fazer os pontos altos aqui até o final e retorno. Fazer essa carreira, agora vira o trabalho. E vou começar fazendo aumentos. Então, eu faço duas correntinhas. Vou aqui no próximo ponto e faço dois pontos altos. Quem quiser fazer aqui, em cima das correntinhas, fica aí a critério de cada um. Não muda nada. É que eu gosto de fazer aqui, no ponto seguinte. Então, aqui eu faço dois pontos altos. Então, o meu aumento. Vou até o final da carreira e vou fazer novamente um pontinho antes o aumento. Tá faltando um pontinho pra finalizar e as correntinhas. Então, aqui neste pontinho eu faço um ponto alto e nesse mesmo espaço eu faço o aumento. Vou aqui na correntinha, faço um ponto alto. E agora nós vamos trabalhar desta forma, fazendo aumentos, né? A cada carreira até completar. Eu vou fazer até completar 20 centímetros. Se vocês quiserem que fique mais comportado aqui a parte de trás, vocês podem distribuir alguns... Se vocês querem que a parte de trás fique mais comportada, vocês podem distribuir alguns aumentos aqui no meio. E depois continua fazendo os aumentos aqui no início e no final, até completar os 20 centímetros. Agora, quem quiser que fique, né? Tipo fio dental, aí no início já vai dar uma reduzida na quantidade de pontos. E depois vai aumentar só a partir da quinta ou sexta carreira. Aí vai começar a dar aumento. Tá certo? Então, eu vou fazer a minha até completar os 20 centímetros. Mudando de cor, eu não vou fazer a parte de trás de uma cor só. Vou fazer da mesma forma que eu fiz a parte da frente, mudando de cor. Finalizei os 20 centímetros aqui da parte de trás. Eu fiz aumentos a cada carreira, pra que ficasse mais comportado, né? Aqui na parte de trás. Aqui eu já fiz um total de nove carreiras. Porque eu quero finalizar da mesma forma que eu finalizei aqui na parte da frente, em cima, nesta cor. Então, eu fiz nove carreiras, pra dar os 20 centímetros. E a faixa, aqui na parte de trás, e a tirinha de amarrar, logicamente, né? Vai ser toda nessa cor também. Então, aqui eu finalizei a minha carreira com um ponto baixíssimo, cortei meu fio. E agora, vamos começar a fazer. Eu vou começar assim, pela tirinha de amarrar, depois eu vou fazer a faixa, e finalizo a tirinha de amarrar do outro lado. Vou deixar um fiozinho aqui, no início, né? De repente, né? Eu não sei ainda se eu vou colocar algum detalhe aqui na ponta, então, eu vou deixar o fiozinho. Então, eu já fiz uma correntinha, duas, três, laço a agulha, vou aqui na primeira correntinha, e faço dois pontos altos. Então, lacei, fiz um, agora laço, e faço mais um. Agora, eu viro o meu trabalho. Faço duas correntinhas. Duas não, três. Uma vai ser de espaço. Vou aqui no ponto alto do meio, e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, vou aqui na segunda correntinha da lateral, e faço um ponto alto. Viro o trabalho, faço uma, duas correntinhas, que é o meu ponto alto, uma, dei espaço, vou aqui no próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou aqui na segunda correntinha, né? Deixo uma de espaço, vou na segunda, e faço um ponto alto. Viro o trabalho novamente, faz duas correntinhas, pra dar a altura do ponto, uma de espaço, vai no próximo ponto, e faz um ponto alto. Uma correntinha, pula, uma correntinha, vai aqui na segunda, né? Que eu tô fazendo só duas na lateral, e faço um ponto alto. Então, eu vou trabalhar desta forma, por 24 centímetros. Depois disso, retorno, pra explicar como a gente vai dar continuidade. Finalizei aqui, os 24 centímetros, agora vamos fazer duas correntinhas, virar o trabalho. Aqui, no espaço de correntinha, vou fazer um ponto alto, em cima do ponto alto, mais um ponto alto. No próximo espaço de correntinha, um ponto alto. E, pegando na segunda correntinha, aqui da lateral, eu faço um ponto alto. Então, nesta carreira, nós ficamos com cinco pontos altos. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer uma, duas correntinhas. Aqui, nesse próximo ponto, eu faço apenas um ponto alto. No pontinho do meio, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo, eu faço um ponto alto. E, na segunda correntinha, faço meu último ponto alto. Viro o meu trabalho, faço duas correntinhas novamente. Aqui, nesse próximo ponto, eu já faço dois pontos altos. No ponto seguinte, apenas um. Próximo também, eu faço um. No ponto seguinte, eu faço dois. No espaço de correntinha, eu faço um ponto alto, fazendo a correntinha muito apertada. Então, eu já tenho aqui, três, seis, sete, oito pontos altos. Vou virar meu trabalho. E vou fazer mais aumento aqui. Então, faço duas, né? Correntinhas. No primeiro ponto, já faço dois pontos altos. Então, eu fiquei com três. No próximo, mais um, quatro. No próximo, mais um ponto alto, cinco. No próximo, mais um, seis. No próximo, mais um, sete. Aqui no penúltimo, eu faço dois. Então, fica nove. E aqui, na segunda correntinha, eu faço um ponto alto. Então, nessa carreira, ficamos com dez pontos altos. Viro o trabalho. Começo a fazer duas correntinhas. No ponto seguinte, eu vou dar mais um aumento. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto aqui pra cada ponto alto da carreira anterior e retorno no final. Cheguei aqui no penúltimo ponto, vou fazer dois pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Vou fazer um ponto alto, pegando aqui na correntinha. Nossa, mas tá difícil minha correntinha, gente. E nessa carreira, eu fiquei com doze pontos altos. Eu vou fazer a faixa com doze pontos altos. Se vocês quiserem fazer mais larga, aí vocês aumentam, né? Faz mais uma carreira e aumenta mais quantos pontos vocês desejarem, né? A partir daqui, nós vamos trabalhar a quantidade de carreiras necessárias pra pegar toda a parte do quadril. Então, eu vou fazer aqui por noventa e oito centímetros. Essa quantidade de pontos vai ser a partir daqui, desta carreira, tá? Porque essa parte aqui, depois a gente vai dar aquele nozinho na frente, né? Então, não vou contar. Vou contar a partir da carreira seguinte. Então, vocês tirem a medida aí do quadril de vocês e façam a faixa também nessa medida. Tá certo? Finalizei o comprimento total aqui da minha faixa, que é noventa e oito centímetros de quadril. Agora, vamos fazer diminuições. Então, vou começar fazendo aqui duas correntinhas. No próximo ponto, eu faço um meio ponto alto, laço a agulha, vou no próximo ponto e faço mais um meio ponto alto. Laço, puxo todas de uma vez. Trabalho agora um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior, até que fique faltando três pontinhos. Esse tá faltando aqui três pontinhos, né? Pra finalizar. Então, vou no próximo ponto alto, faço um meio ponto alto, laço a agulha, vou no próximo, faço mais um, laço, puxo todas as laçadas de uma vez, laço a agulha, vou aqui na segunda correntinha e faço o meu último ponto alto. Viro o meu trabalho e vou já começar a repetir, olha, duas correntinhas, vou laçar a agulha, vou no próximo pontinho, fazer um meio ponto alto, no próximo também um meio ponto alto. Aqui eu fiz mais uma diminuição. Então, laço a agulha, puxo todos os pontos de uma vez. Trabalho agora um ponto alto pra cada ponto alto. Quando faltar três pontinhos pra finalizar, eu faço a diminuição como eu fiz aqui no final da carreira anterior. E vou fazendo desta forma até ficar só cinco pontos altos. Aí, eu retorno. Trabalhei aqui as diminuições, ficaram aqui seis pontos altos. Agora, eu vou fazer a última diminuição aqui com vocês. Então, eu subo duas correntinhas, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, eu faço um meio ponto alto. No ponto seguinte, mais um meio ponto alto, laço a agulha, fecho todos de uma vez. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. E na segunda correntinha, no final da carreira, eu faço um ponto alto. Viro o trabalho, faço duas correntinhas, quero que fique da mesma forma que ficou do outro lado. Então, faço agora um ponto alto pra cada ponto alto. Então, fiz as correntinhas, um ponto alto. No ponto seguinte, dois. Três. Com as correntinhas, quatro. E aqui, na segunda correntinha, eu faço o último ponto alto. Agora, eu viro o meu trabalho. Faço uma, duas, três correntinhas. Duas é a altura do meu ponto alto e uma é intervalo. Pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Vou aqui na segunda correntinha e faço um ponto alto. Então, agora, nós vamos trabalhar só três pontos, né? Fazer o ponto tela. Então, fiz as três correntinhas novamente e continuo aqui fazendo o ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto na segunda correntinha da carreira anterior. Então, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui do outro lado e no mesmo tamanho que fizemos aqui do outro lado. Cheguei no comprimento desejado. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar a agulha, vou aqui no próximo ponto alto, vou fazer um meio ponto alto. Laço. Pego aqui na segunda correntinha. Faço um meio ponto alto. Agora, eu passo o fio dentro de todas as laçadas, faço uma correntinha e corto o meu fio. E já está finalizada esta parte. Agora, antes de fazer os acabamentos, a gente já vai costurar essa faixa na parte de trás da calcinha. Bom, primeira coisa que devemos fazer é escolher o lado que a gente vai querer como lado direito, né? Depois, nós vamos dividir aqui no meio essa parte de trás. Marca certinho o meio. É legal estar contando os pontos pra dar certinho. Aí, vocês coloquem o marcador. A faixa também é a mesma coisa, ó. Coloca certinho aqui. Marca o meio. E faz isso aqui, ó. Meu meio é aqui. Então, eu vou prender com o alfinete. Pra na hora que estiver costurando, não sair fora. Agora, dou aqui uma puxadinha, né? Uma leve puxada, ó. Pra não ficar, né? Meio que folgada essa faixa aqui. Coloca o alfinete. Coloca o alfinete aqui no final. Aqui também, olha. Dou uma leve puxada, mas bem leve mesmo. Já marco aqui o final. Venho aqui no meio também. Coloca o alfinete. E pronto. Agora, a gente vai costurar, né? Eu vou costurar com pontos baixos aqui. Pra não ter perigo de ficar repuxado. Porque o ponto baixíssimo costuma, né? Se você fizer apertado, fica repuxado. E o ponto baixo, não. Mas, vocês querendo, podem estar costurando também com uma agulha sem ponta. Dei o meu nozinho inicial. Agora, pra fazer a carreira de pontos baixos, eu não vou fazer aqui do lado da faixa. Eu vou fazer do lado que pega a parte de trás da calcinha. Eu acho melhor fazer assim. Porque aí, eu pego aqui no primeiro ponto alto. Introduzo minha agulha. Pego lá no ponto alto, né? Da carreira. Desta forma. E faço aqui o primeiro ponto baixo. Aproveito pra esconder esse fiozinho. E agora, eu não preciso pegar em todos os pontos altos aqui. Eu vou pegando aleatoriamente, ó. Vou pegando aqui. Vou seguindo, né? A marcação do alfinete. E vou fazendo aqui meus pontos baixos normais, ó. Então, eu não vou pegar em todo ponto alto, ó. Sempre vou pular um. Às vezes, pulo até dois pontos altos. E, às vezes, não pulo nenhum, ó. Aqui, por exemplo, não vou pular nenhum. Vocês vão percebendo aí, né? Se tá muito longe um ponto baixo do outro. Aí, faz mais perto. Procure não apertar, né? O ponto baixo. Procure não ultrapassar, por exemplo, aqui. É o último ponto, né? Não ultrapassem pegando aqui no ponto de baixo. Senão, fica feio também. Tem que ser sempre pegando o último ponto da carreira de trás. E, assim, a gente vai seguindo aqui, fazendo até o final. Cheguei ao final aqui da minha costura. Fiz o meu último ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e cortar meu fio. Então, agora, só esconder essa pontinha aqui depois. Essa aqui eu já escondi. Só cortar aqui também. E ficou desta forma, ó. Eu falei pra vocês que, às vezes, ia pular dois pontos, né? E fazer o ponto baixo. Mas, é, eu fiquei prestando atenção, não aconteceu isso, não. É só um ponto mesmo, que eu pulei, às vezes, e fiz um ponto baixo. E outras vezes, eu fiz um ponto seguido do outro. E ficou desta forma a minha costura. Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Aqui na parte do lado direito, ó. Fica assim. Agora, vamos fazer acabamento, né? Então, todo o acabamento, nós vamos fazer pelo lado direito. Bom, aqui, não sei nem por onde eu começo, né? Vou começar por aqui. Ó, alcinha de trás. Vocês, né? Se vocês não quiserem fazer acabamento aqui, né? Fica aí a critério de cada um. Pode começar por aqui. Mas, eu sou meia, né? Chatinha. Eu gosto de fazer acabamento em tudo. Então, vou começar aqui desde a tirinha de amarrar. Vou começar aqui com o nozinho inicial. Aqui, já aproveita pra esconder esse fiozinho. Faz um ponto baixo. Esconde os dois fiozinhos. E pra cada ponto aqui, né? Dois pontos baixos. Eu costumo pegar no meio aqui, faço um ponto baixo. E entre uma carreira e outra, faço um ponto baixo. Opa! Aqui tá meio... Agora acertei. É que é pra esconder o fiozinho já, né? Fica palhando, né? Bom, então é isso, ó. Um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui. Nesse furinho que fica. Vamos fazer aqui na alcinha de amarrar. Aqui nessa parte também. Vai ser dessa forma. Quando chegar aqui na parte de cima, eu vou mudar um pouquinho. Aí, eu retorno pra explicar. Finalizei o acabamento nessa parte aqui inteira. Olha como ficou bacana. Eu acho que valoriza, né? O nosso trabalho. Porque uma peça dessa dá muito trabalho, né? Então, se não fizer um acabamento bem bacana, né? Aí, você desvaloriza a sua peça. E vocês, né? Coloquem nos comentários. O que é que vocês acham? Se devemos, né? Caprichar no acabamento ou não. Bom, agora, vamos continuar aqui, né? Na parte de cima. Aqui, no primeiro ponto alto, já fiz um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas. Vou laçar minha agulha. Vou aqui no espaço de correntinha. E vou fazer dois pontos altos. Vou pular o ponto alto, o espaço de correntinha. Vou no próximo ponto alto. E faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Vou aqui no espaço de correntinha seguinte. E faço dois pontos altos. Novamente, ó. Vou pular um ponto alto, a correntinha. Vou no próximo ponto alto. Faço um ponto baixo. E vai ser desta forma. Até chegar ao final. Olha que lindo que ficou esse acabamento. Eu gosto de fazer aqui na parte de cima, esse acabamento. Agora, vamos voltar a trabalhar aqui na lateral. Então, vou finalizar aqui. Vou finalizar aqui nesse ponto alto, ó. Já da lateral. Fazendo um ponto baixo. Agora, nós vamos continuar aqui, olha. Fazendo pontos baixos. Aqui, nessa parte. Depois, aqui, pegando a parte de baixo. E quando chegar aqui, eu vou parar e vou começar a fazer pontos altos. Mas aí, eu retorno. Porque nós vamos começar a trabalhar aqui com o lastex. Depois de finalizar o acabamento, aqui na parte de cima. Aqui não cortei o fio, deixei ele aqui à espera. Nós vamos tirar a medida de toda a lateral do maiô. Até chegar aqui na parte de trás da calcinha. Eu já medi o meu deu 74 centímetros. Desses 74 centímetros, eu vou tirar 6 centímetros. Então, é 68 centímetros. Então, eu vou medir aqui no elástico. 68 centímetros. E vou multiplicar por dois essa medida. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Agora, eu corto aqui o elástico. Corto um pouquinho maior, né? Pouca coisa. Porque agora eu vou dar um nozinho aqui na ponta. Aí, eu vou dar uma conferida aqui na medida. Conferi a medida. Conferi a medida. Já cortei pro outro lado também. Igual, porque vai ser pros dois lados, né? Então, agora, eu vou pegar um aqui. Vou deixar o nozinho pra ficar lá por último. Vou pegar aqui na laçadinha, ó. E agora, nós vamos trabalhar assim, ó. Com esse elástico. Vou laçar a agulha. Vou passar aqui dentro. Dessa laçadinha. E vou fazer aqui o meu primeiro... Opa! Primeiro ponto alto. Passando aqui, ó. Esse elástico. Agora, eu vou trabalhar daquela forma. Deixa eu pegar meu fio aqui certinho. Que eu expliquei pra vocês. Em cada ponto alto... Vou fazer um ponto alto... No meio. E um pegando aqui... Onde fica uma carreira e outra do ponto. Então, olha. Dessa forma. E o elástico vai trabalhando aqui junto. Quem quiser deixar pra passar depois... Dois com a agulha. Fica aí, né? A critério de cada um. Mas eu acho que assim já fica mais, né? Fica mais fácil. Porque daí já fica pronto aqui, né? Olha. Um ponto alto aqui. Outro ponto alto... Entre uma carreira e outra. Depois que a gente terminar... Essa carreira... Não vai aparecer... Muito esse elástico, né? Então, olha. Dessa forma. E vamos trabalhar assim... Até chegar lá no final. Conferi a medida. Já cortei também pro outro lado. Então, já fica aqui, né? Do outro lado. Cortadinho. Agora, nós vamos pegar... Olha, eu finalizei aqui com um ponto baixo. Vou laçar minha agulha. Vou passar... A minha agulha dentro dessa laçadinha... Pra tá fazendo aqui o primeiro ponto alto. Então, o elástico aqui já vai ficar preso. Agora, eu vou trabalhar... Um ponto alto aqui entre... O ponto alto e um aqui onde a gente inicia e finaliza a carreira. Da mesma forma que eu sempre explico pra vocês. Um ponto alto aqui. Já prendendo esse elástico, né? Já fica preso aqui. E um ponto alto entre uma carreira e outra. Vamos trabalhar toda essa lateral desta forma. Já prendendo esse elástico aqui. Mas quem quiser estar passando o elástico com agulha, depois... Aqui nos pontos, né? Alto. Aí fica a critério de cada um. Então, vou fazer até chegar próximo ao final. Chegando lá, eu retorno. Finalizei aqui os pontos altos da lateral. Eu fui trabalhando os pontos altos e puxando lentamente o lastex pra chegar aqui e ele ter só essa pontinha aqui, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos laçar a agulha, passar dentro dessa laçadinha e fazer o último ponto alto aqui. Nessa lateral. Ponto alto, né? Agora, vamos pegar aqui na faixa, que foi feita na parte de trás. E vamos começar a fazer acabamento aqui, em pontos baixos. Nós vamos trabalhar toda essa parte aqui da faixa com pontos baixos, a tirinha de amarrar, tanto de um lado como do outro. Vamos fazer aqui no outro lado também. E quando chegar aqui na outra lateral, vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui. Os pontos altos com o lastex, prendendo o lastex. E quando chegar lá no final, eu retorno. Finalizei o acabamento aqui na lateral e finalizei aqui nessa parte que faltava ainda finalizar. E aqui na cordinha de amarrar. Aqui no final, eu fiz o ponto baixíssimo. Já dei uma escondidinha no fio, só falta cortar a ponta. Agora, vamos colocar o bojo. Minha peça tá pelo lado direito. Vou colocar o bojo. Aqui, deixa eu dar uma virada assim pra vocês verem. A gente tem que deixar aqui, pelo menos, uma margem, né, abaixo dessa carreira de ponto rede. Então, olha, já coloquei aqui mais ou menos certo. Agora, eu vou virar. Só que eu ia mostrar pra vocês. Agora, tenho que dar uma acertadinha aqui, olha. E colocar o alfinete aqui no meio. E agora, vamos acertando aqui, né? Deixando sempre... Uma folga, né? Entre essa carreira, né? E essa... Ficando assim, ó. Pra que não fique aparecendo o bojo. Aqui eu coloco outro alfinete. Aqui na lateral. Aqui, olha, pegando bem... Por aqui. Ai! Pegou bem na minha mão. Pegando bem aqui, olha, o alfinete, ó. Agora, vamos acertando aqui. Pra ficar bonitinho aqui também, circulando aqui, né? Nossa, peguei dois alfinetes de uma vez. Deixa eu primeiro colocar aqui, depois eu termino de colocar lá do outro lado. Olha. 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 A gente tem que ir moldando aqui, né? Certinho. E colocando o alfinete. E agora, eu vou colocar da mesma forma que eu coloquei aqui do outro lado. E retorno pra explicar, né? O início aqui da costura pra vocês. Alfinetei dos dois lados. E agora, vou começar a costura aqui com vocês. Vou começar dessa ponta aqui. Não peguem aqui muito na beiradinha. Vamos pegar aqui mais embaixo. Aqui, deixa eu pegar a laçadinha do fio, ó. Eu peguei o fio duplo. Então, vou pegar aqui essa laçadinha. Pra não fazer nozinho aqui. Começo aqui, ó. Essa laçada. E agora, é só fazendo os pontinhos. Que nem eu expliquei no crópede. Então, aqui primeiro, eu vou dar o primeiro ponto aqui, né? Pegando agora no crochê. Passo o fio lá pra cima. Já venho aqui no próximo. E faço um pontinho. Venho aqui no bojo. Pegando dois, duas alcinhas assim do crochê, ó. Faço mais um pontinho. E assim nós vamos fazer em todo o bojo. Eu vou costurar o meu aqui. E retorno depois pra mostrar pra vocês como ficou. Aí, aqui tem que pegar também assim. Finalizada a costura. Aqui, eu fui dando uns pontinhos. Ao redor aqui de todo o bojo. Vocês, querendo, podem estar fazendo isso na máquina de costura. Eu fiz dessa forma. Eu não prendi aqui. Eu prendi, fui dando uns pontinhos aqui, ó. Bem aqui nessa quina. Que tem aqui do bojo. Fui dando uns pontinhos. E aqui dentro ficou assim, ó. Pra não aparecer muito desse lado. Então, eu fiz desta forma. Mas vocês façam da forma que vocês acharem melhor. A cordinha de amarrar, eu já fiz de um lado. Eu quis fazer bem fininha. Então, agora eu vou explicar pra vocês como que eu fiz, né? E vamos fazer aqui do outro lado. Bom, aqui eu fiz o seguinte. Eu contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze furinhos. No décimo segundo, eu introduzi a agulha desta forma. Peguei o meu fio. Aqui, pode dar o nozinho aqui inicial, né? Vou dar o nozinho antes. Subi duas correntinhas. E no mesmo espaço eu fiz um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui no meinho, né? No intervalo das correntinhas do ponto alto. E faço um ponto alto. Duas correntes. Venho aqui nesse intervalinho aqui no meinho. E faço um ponto alto. Duas correntes. Aqui nesse intervalo. Duas correntes. Eu fiz isso por 45 centímetros. Então, eu vou finalizar aqui, desse lado. Vou esconder as pontinhas que tiver ainda pra esconder. E volto pra mostrar pra vocês a peça finalizada. Peça finalizada, pessoal. Queria mostrar pra vocês quanto que sobrou de fio. Olha, na cor creme. Sobrou essa quantidade. Usou muito pouco. O laranja também sobrou bastante. E a cor bege. Eu utilizei um novelo. E pouca quantidade do segundo novelo. Bom, então, espero que vocês tenham gostado. De mais este vídeo que eu fiz com muito carinho aí pra vocês. Se gostaram e não são inscritos aí no meu canal, se inscreva. Deixe o seu joinha. Deixe o seu comentário. Não esqueçam aí de tocar o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.